Lucas, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 7. Lucas 15, capítulo... Lucas 15, versículo 3 ao versículo 7, que diz. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz. Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Amém? Eu quero fazer uma breve oração. Senhor, mais uma vez eu me encontro aqui em Tua presença. Pai, que o Senhor possa me dar inteligência, sabedoria. Que o Senhor possa derramar sobre a minha vida unção, autoridade. Pai, que retira do meu coração todo orgulho, toda altivez, toda prepotência. Eu sou apenas um canal, um instrumento Teu. Pai, usa a minha boca para transmitir a Tua palavra. Me dá saúde, repreende qualquer enfermidade que esteja sobre mim, que possa impedir a continuação desta palavra. E que esta palavra, Pai, possa ter endereço certo, que ela não volte vazia. Obrigado, Pai, por ser um instrumento Teu esta manhã. Te amo, te glorifico. Amém e amém. Queridos, essa passagem, ela é um dos primeiros textos que nós decoramos na infância. Esse texto, essa parábola, ela já foi por muitas vezes musicado. Eu lembro que quando criança, deitado no carpete alaranjado ali de casa, ouvindo aquela vitrola que poucos aqui sabem ainda o que é, com aquela fita cassete, ou então o LP ali, e ouvia canções que retratavam esta parábola. Agora, se eu perguntasse a você esta manhã, no particular, que tipo de animal você gostaria de ser? Talvez, muitos aqui responderiam, ah, Daniel, eu queria ser um leão. Não, eu queria ser uma águia. Segunda-feira passada, eu estava no meu escritório e perguntei para o João Marcos, filho, se você fosse escolher um animal, que animal você seria? E ele falou, papai, eu seria uma preguiça. E eu respondo, mas por que, filho? Porque eu gosto de dormir, papai. Ana Elisa, você gostaria de ser que animal? Ah, papai, eu queria ser um coelhinho, porque coelhinho é muito fofo. Eu entendo que, muitas vezes, a escolha do animal tem muito a ver com a nossa personalidade. Mas a Bíblia nos compara a uma ovelha. Independentemente do tipo de animal que você gostaria de ser, sabe? Eu confesso que, se eu fosse escolher um animal, seria um guepardo. E, se você sabe o que é um guepardo, sabe que ele corre para caramba. E, aqui na igreja, já estou me apelidando de ligeirinho. Então, tem muito a ver com a minha personalidade. Mas a Bíblia nos retrata como ovelha. Lá em Ezequiel 31, 31, parte A, diz, Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo. Mas aí vem uma questão. O Senhor nos compara a uma ovelha. Agora, pensa comigo. A ovelha é um animal absolutamente inseguro. Não tem condições de cuidar de si mesmo. Ela não tem garras. A ovelha não sabe morder. Não sabe correr. É míope, quase cega. A ovelha não tem uma clara direção. E, via de regra, a tendência da ovelha é se afastar do pastor e do rebanho. E é o que diz a parábola. A ovelha se perdeu. E sabe, queridos? Nós sempre estamos nos perdendo. Sempre arranjamos um jeitinho de ficar longe do pastor e do rebanho. Nós somos rebeldes. Em Romanos 3, 23, parte A, diz, Pois todos pecaram. Todos pecaram. Nós nascemos no pecado. Nós fomos concebidos no pecado. Nós nascemos num mundo caído em pecado. E a única coisa que nós conhecemos é o pecado. Salmo 51, do versículo 3 ao 5, diz, Porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei. Eis que em iniquidade fui formado. E em pecado me concebeu minha mãe. A grande Susana Wesley, mãe de John Wesley, disse, Tudo o que enfraquece a sua razão, prejudica a sensibilidade de sua consciência, obscurece seu senso da presença de Deus, ou tira seu gosto pelas coisas espirituais, tudo isso é pecado para você. Infelizmente, isso que eu vou dizer agora dói o meu coração. Porque eu cresci na igreja. Há muitos e muitos anos que eu convivo dentro de uma igreja evangélica. Mas nos últimos anos, e eu falo isso de um modo geral, há grandes exceções, não se tem mais pregados sobre pecado. Muitos pregadores estão meio que intimidados com a ideia de trazer a verdade do pecado. E quando a gente estuda a história da igreja, dos grandes avivamentos que Deus declamou sobre a igreja, nós contemplamos homens, mulheres, que tinham a ousadia de pregar contra o pecado. E aí veio a teologia coaching. Eu vou fazer aqui de novo um parênteses, um colchete, uma aspa. Nós não somos contra o coaching. Eu tenho formação em coaching. Nos meus treinamentos que eu faço nas empresas de liderança, atendimento ao cliente, nas palestras que eu levo nas escolas, universidades, eu procuro levar algumas ferramentas do coaching. O que eu sou contra a teologia coaching é que ela traz um ensinamento de humanização do ser humano. Em que sentido? De trazer a salvação para cunho humano. Eu posso, eu consigo. Olha, se o macho estiver diante de mim, ele vai se abrir. Se vier o fogo, eu não vou me queimar. Estamos criando, formando supercrentes. Homens que não oram mais, que não genjunham mais, que não se consagram mais, que não têm mais o temor de Deus. Sabe? Pessoas que no culto estão ali postando a foto, agradecendo, mas na semana cometem os mesmos erros, cometem as mesmas paixões, as mesmas luxúrias. Não tem mais o temor de Deus. Parece que o pecado não mexe mais com eles. Mas eu quero ter uma conversa em particular com você essa manhã. Há muitas ovelhas perdidas, ovelhas rebeldes, que estão num lamaçal do pecado, longe do pastor, longe do rebanho, longe do aprisco. E sabe, queridos, vamos ser verdadeiros e honestos. Nós somos pecadores. Há dentro de nós um forte anseio, um forte desejo em pecar. Olha o que diz. Eu vou ler aqui uma passagem um pouco longa, junto com você. Está lá em Romanos, capítulo 7. E aí vai estar a referência aí, que são várias referências quebradas. Versículo 14, a parte B diz, presta bem atenção, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. 18, porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto, olha que interessante, o desejar o bem está presente em meu coração, vírgula, contudo, vírgula, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. miserável ser humano que sou. Pouache. Depois pesquisa aí no YouTube quem é Pouache. Vou dar um conselho para você. Assista a pregação de Pouache com o tema Pregação Impactante. Acho que é assim. Foi o primeiro vídeo que eu assisti no YouTube com mais de... porque antigamente o YouTube tinha no máximo 15 minutos, eu acho. Eu era adolescente, essa pregação impactou a vida de muita gente. Aí em preto e branco, ele bem novinho pregando Pregação Impactante, Pouache. E olha o que Pouache disse, que vai escandalizar talvez muita gente aqui. Hitler não foi uma anomalia. Hitler não foi um fenômeno extraordinário. Hitler foi o que cada frequentador dos cultos dominicais tem o potencial de ser. Como assim, Daniel? Você está me comparando a Hitler? Não. Mas o pecado que há em nós tem o mesmo fato gerador e o potencial de sermos tão mal como Hitler. eu vou ter que usar esse mesmo exemplo que já usei algumas vezes. O próprio pastor já falou sobre esse exemplo, mas talvez alguém nunca ouviu esse exemplo. Você pode falar assim, Daniel, eu vim para um domingo de manhã, acordei de baixa chuva, vim para adorar o Senhor, eu estava esperando sabe o que? Aquela pregação motivacional, yes, yes, uhul! E agora você me dizer que eu sou mal, que eu sou ruim, que eu sou rebelde, eu nunca matei ninguém, nunca estrupei ninguém, eu não sou pedófilo. Esse é o problema. Mas vamos dar aqui um exemplo para você bem prático. Vamos imaginar que na sua cabeça tem uma porta USB. Eu vou pegar um pendrive e vou conectar na tua cabeça e fazer um download de tudo aquilo que você pensou desde quando se entendeu como gente até hoje. eu vou colocar todo esse arquivo nesse pendrive, vou pedir para o Ademir colocar esse pendrive ali na porta USB do computador da igreja e ele vai dar o play para todo mundo ver no telão tudo o que você desejou, pensou, maquinou, agiu, reagiu. Você deixa? Obrigado pelo único não. Não deixa! Não venha dizer, queridos, nós somos tendenciosos a usar o pecado. O próprio apóstolo Paulo disse, quando eu penso em fazer o bem, o mal já fiz. Quando eu imagino que vou fazer o bem, o mal, eu já pratiquei. Todos os dias nós lutamos contra o pecado que há dentro de nós. Há uma frase por aí que diz que todo mundo é um assassino impotencial e é verdade. Olha o que disse Charles Spurgeon. quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Quando você for achar que eu sou arrogante, pré-potente, que eu sou isso ou aquilo, deixa eu te falar para ti, eu sou pior do que você pensa que eu sou. Pergunta a Jéssica quem é o Daniel. Pergunta os meus filhos quem é o Daniel. Eu não vim aqui pintar de bondoso porque sou o pregador. Eu tenho vontades impuras, eu tenho desejos carnais, eu cometo pecado todos os dias, todos os dias eu tenho que chorar e me arrepender de pensamentos, de ideias, de ações, de reações, palavras ditas que feriam e magoam pessoas. eu entendo, eu compreendo que em mim há uma vontade maculada de sempre fazer o mal. E muitas e muitas vezes estamos com uma foto aqui da ovelhinha no lamaçal, perdidos, machucados, feridos por conta de escolhas erradas, por conta de vontades precipitadas, o pecado latejando dentro da gente todos os dias. E diante disso eu posso dizer nós estamos encrencados. E sabe por quê? Porque Deus é um Deus irado. Ah, Daniel, para de heresia. Deus é amor. Deus é bondade. Outro problema que pregamos dentro do seio evangélico brasileiro. Existem duas teologias que é pregada hoje no seio da igreja do modo geral que tem trazido sérios malefícios para a igreja. Primeiro, a doutrina do universalismo e a doutrina da graça barata. O universalismo, ficando mais didático entendimento, é o seguinte, é a doutrina que ensina que no fim de tudo Deus não vai perder para o diabo. Então ele vai resgatar todos que estão no inferno e todos estarão um dia com Cristo na eternidade. Pronto. E a doutrina da graça barata é aquela brincadeirinha de que, olha, onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus. Então vamos pecar, vamos pecar, vamos se deleitar no pecado, Deus é amor, Deus é bondade. E não é bem assim. A Bíblia deixa bem claro nas Escrituras que sim, Deus é um Deus paciente, bondoso, benevolente, benigno, mas a Bíblia deixa bem clara que Deus é um Deus irado. Olha o que diz Romanos 1,18, porque dos céus se manifesta a ira. de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça. Lá no livro de Salmos 5,5 diz, tu odeias todos que praticam a iniquidade. João 3,36 diz, o que, todavia, se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Certa vez, um pregador disse, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que Deus está aqui. e a má notícia é que Deus está aqui. Tudo depende de qual lado da linha você está. Assim como Deus contempla o bom e a justiça, Ele contempla o mal e a injustiça. Não pense que Deus está de braço cruzado olhando o que está acontecendo no Brasil, a bagunça no judiciário, a bagunça na política, nas escolas, a bagunça nas igrejas, nas famílias. Não fique pensando que Deus está de braço cruzado olhando as pedofilias diárias que acontecem neste mundo. Não pense que Deus está de braço cruzado contemplando o aborto de milhões de crianças todos os dias nessa nação e nessa terra. Deus é um Deus paciente, benigno, bondoso, mas também é um Deus cheio de ira e de furor contra o pecado. A Bíblia diz que nos últimos dias Ele vai derramar a taça da ira de Deus sobre todos os homens maus. Que possamos rogar a Deus misericórdia, graça, para que nesse dia possamos estar guardado da grande ira de Deus. Deus é amor, bondade e justiça, mas Deus também é um Deus irado. Porém, nós temos uma boa notícia. Mesmo sabendo da nossa condição, mesmo compreendendo que eu sou um pecador, mesmo sabendo que até os meus bons atos de justiça são para Deus como um trapo de imundiça, nós temos uma boa notícia. E essa boa notícia está em João 3,16 que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Certa vez alguém disse bons homens não precisam de um salvador, os miseráveis é que precisam. José Mar Bessa disse o evangelho não é Deus fazendo heróis, mas resgatando vilões. e tudo isso mediante unicamente a graça de Deus. Mas eis um problema. Nós não compreendemos ou uma grande parte das pessoas ainda não entenderam o que é a graça de Deus. Vou contar aqui para você uma historinha, um exemplo para ficar mais didático e entendimento. Vamos imaginar, vamos imaginar que o Arthur me deve cinco reais e está com quarenta dias que o Arthur não me paga os cinco reais. Passaram-se cinquenta dias e o Arthur não me paga os cinco reais. Eu chego para o Arthur e digo Arthur, lembra aqueles cinco reais que eu te emprestei? Cara, fala o seguinte, esquece, está perdoado. eu te pergunto, qual vai ser a reação do Arthur porque ele me devia cinco reais e eu perdoei a dívida? Ah, que bom, obrigado, cara, viu? Agora, vamos imaginar, vamos imaginar que o Muca me deve mil reais. Já fazem sessenta dias que o Muca não me paga os mil reais. E eu chego para o Muca e falo, Muca, sabe aqueles mil reais que você me deve? Cara, fala o seguinte, esquece, está a pagar a dívida, ok? Qual seria a reação do Muca? Pô, cara, ô macho, não, você está falando sério, você me perdoou mesmo. Cara, fica tranquilo, dívida quitada, o Deus te abençoe, muito obrigado, Daniel, perfeito. Agora, vamos imaginar que o Jefferson me deve um milhão de reais. e já faz 90 dias que eu cobro e ele não paga um milhão de reais. E um dia, eu chego para o Jefferson e digo, Jefferson, sabe aquele um milhão de reais que tu me deve? Não me deve mais. Dívida quitada. Eu te pergunto, a reação do Jefferson vai ser a mesma do Arthur? a reação do Jefferson vai ser a mesma do Muka? Por quê? Porque, queridos, o Jefferson compreendeu o tamanho da dívida e o tamanho do perdão que ele recebeu. Aí que está o problema. Nós não valorizamos mais a graça porque a gente não entendeu o tamanho da nossa dívida. e nem o tamanho do sacrifício que foi pago para quitar e pagar a nossa dívida. E aí, mediante a graça, nós fomos justificados diante de Deus. Justificar é o ato pelo qual somos declarados justos diante de Deus, embora sendo injustos por nós mesmos. É através da justificação que somos salvos da ira de Deus. Olha o que diz Romano 5,9. Agora, fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Mas aí você fala, Daniel, quer dizer que eu fui justificado? Ah, mas você não conhece o filme da minha vida. Você não conhece a minha história. Eu sou um adúltero. Eu engrandei muita gente. Eu sou viciado em pornografia. já cometi pedofilia. Daniel, o filme da minha vida é trágico. Como assim justificado? Queridos, Jesus é especialista em edição de vídeo. Jesus é especialista em pegar e transformar do mais vil pecador. É por isso que a graça é um escândalo. porque a graça pega um pedófilo. A graça pega um assassino. A graça pega a pior espécie humana. Justifica. Traz a pessoa a um novo entendimento. Trazendo agora sobre ela uma paz. Paz que excede todo entendimento. Transformando aquele que estava no mais vil pecado em um homem santo diante de Deus. É como aquela musiquinha que diz Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou um oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Aleluia Romano 5 18 diz Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vidas E por último a graça justifica A graça regenera A regeneração transfere o indivíduo e sua condição de pecado e morte espiritual para um estado renovado de santidade e vida Segundo aos Coríntios 5 17 diz Assim que se alguém está em Cristo nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo No livro de Filipiense Maravilhosa Graça Olha o que ele diz Por que Deus escolheria Jacó o enganador em vez do respeitoso Exaú Por que conferir poderes sobrenaturais de força a um delinquente e chamá-lo Sansão Por que preparar um pastorzinho nanico Davi para ser o rei de Israel E por que conferir um sublime dom de sabedoria a Salomão o fruto da ligação adúltera desse rei Nenhum de nós recebe pagamento de acordo com o mérito pois não somos capazes de satisfazer as exigências de Deus para uma vida perfeita graça unicamente graça e quem não lembra dessa Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Eudênio e Onil disse O homem nasceu quebrado Ele vive se consertando A graça de Deus é a cola A graça de Deus é a cola A graça de Deus é a cola Sabe queridos Eu poderia muito bem trazer na manhã de hoje Vocês não sabem a luta que eu enfrento porque a vontade da minha carne agora vamos entrar para a carne agora é preparar a mensagem mais motivacional que exista a vontade que eu tenho da minha carne é trazer aquela pregação que vai fazer você chorar torrões de lágrimas a vontade da minha carne é sempre trazer a mensagem que vai sair na melhor foto no melhor story no melhor rios e as vezes que eu trouxe a mensagem que eu queria trazer eu quebrei a cara eu tenho aprendido a ouvir e obedecer a voz de Deus é claro que uma mensagem como essa não é uma mensagem agradável aos ouvidos é claro que não é uma mensagem porque ela confronta a gente como assim eu sou mal como assim eu sou um pecador fique de pé se você entender o tamanho que é o seu pecado e a condenação que está sobre você e o que a graça de Deus tem feito a seu favor você nunca mais vai olhar para um culto como um culto qualquer você nunca mais vai olhar para a sua vida porque quando você faz um flashback daquilo que você fez do que passou do que aconteceu na sua vida do que Deus tem transformado você entende que tudo foi mediante a graça e a misericórdia de Deus Charles Spurgeon disse evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou o pau Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe